Hoje vai ter moela ao molho aqui na nossa cozinha, uma receita muito simples que com certeza a sua avó fazia. Ou se você é um amante de boteco, você sabe aquele boteco que você costuma comer, moela ao molho. Eu vou te ensinar a fazer aí na sua casa. Muito simples, para isso você vai precisar de moela e alguns temperos que você vai ter aí na sua casa para dar aquele sabor especial. A moela, ela vem quase limpa do açougue. Ela só tem um pouquinho de gordura. Essa aqui eu já piquei, já limpei, mas eu deixei uma aqui com gordura para mostrar para você que simples e que fácil. É uma gordura bem molinha e é bom tirar, que isso aqui não faz bem para a saúde, né? Bom gente, aqui eu tenho um pouquinho de salsão, cheiro verde, algumas ervas lá do meu quintal, alecrim, louro, cebola e alho. Fundamental. Estou usando, né? Você usa o que você gosta, mas estou usando páprica, alho em pó, pimenta do reino e sal. Um pouquinho de pimenta biquinho, que não é ardida, porque eu vou servir depois com o molho picante da tijão. E a tijão você já conhece, está sempre aqui conosco nas nossas receitas com vários temperos e vários tipos de pimentas que a gente tanto adora. E você encontra tijão nos melhores supermercados. Então vamos à nossa moela? Panela de pressão, porque a moela é um músculo. Um pouco de óleo e vamos selar as moelas. Gente, a moela é um músculo e o músculo, ele é bastante duro, por isso que a gente usa a pressão, para deixar bem molinha. Agora nós vamos selar bem as nossas moelas. Muitas pessoas dão uma fervida nela com água quente, para tirar cheiro, essas coisas. Não tem cheiro, está super agradável. Aliás, a cozinha está cheirando ervas. E quando você sela, você mantém o sabor na carne, né? Sem contar que vai ficar lá embaixo, assim, sedimento, para você saborizar ainda mais. Moela bem selada, nós vamos colocar agora os nossos temperos. Bastante cebola. Gente, aqui tem mais ou menos 400 gramas, 500 gramas de moela. Você pode fazer a quantidade que você quiser e usar os temperos ao seu gosto. Não precisa de quantidade, viu? Vamos colocar também o nosso alho, o nosso salsão, duas folhinhas de louro. Alho em pó, páprica defumada, pimenta do reino. Depois de tudo bem fritinho, a gente precisa soltar o fundo da panela. Eu vou usar vinho tinto. Se você não tiver vinho em casa, você pode usar água mesmo. Isso aí vai soltar todo o sabor da panela. Vamos colocar extrato de tomate. Eu tenho aqui também um pouquinho de alecrim. Agora eu vou colocar água. Tem que colocar água até cobrir a moela. Depois que começar a pitar, a gente conta cerca de 40 minutos, tá bom? Pode ser que em 30 ela já esteja pronta. Se você está fazendo pouca quantidade, você abre e dá uma olhadinha. Como eu já fiz essa moela, eu sei que pra mim eu preciso de 40 minutos aqui no meu fogão. Gente, foi super rapidinho. 30 minutos e ela já estava assim super, super macia. Né? Olha só que delícia. Vou tirar as ervas agora pra servir, né? E vocês já vão montar o prato pra mostrar pra você. Gente, tô servindo aqui, aqui é hora de almoço, né? Tô servindo aqui com purê de batata, um repolho passado rapidinho na manteiga e a moela ao molho. Você pode servir a sua em casa como você quiser. Se você quiser servir igual o boteco, você serve com um pãozinho, um pãozinho francês, né? Bem fresquinho, que fica uma delícia. Mas pode servir com arroz, pode servir com macarrão, pode servir do jeito que você quiser. E lembre-se que eu espero você lá no nosso canal do YouTube. Lá vai ter essa receita e todas as outras que a gente traz aqui no programa. As minhas, as dos chefes. E lá você pode deixar recado, você pode pedir alguma coisa que você queira ver aqui no programa, que a gente sempre responde todos os recados. E não se esqueça que nós estamos também lá no Instagram, arroba Maluvisita, com rios de receitas todos os dias, diariamente. E lá também você pode conversar conosco. Ah, e uma coisa super importante. As Apas, Pães e Tentações aqui de São José do Rio Preto comemora 25 anos de mercado. E ela vai presentear você com uma cesta de coisas maravilhosas de guloseimas. A fotografia tá lá no meu Instagram. Participa desse sorteio. Espero você lá, tá? E não saia daí que nós já voltamos.